Ao sol do meio-dia Você me desejar A telefona que eu corro Pra te dar O meu amor Você me amou De um jeito marcante E ninguém me faz Depois me deixou Meu mundo levou Eu sofro demais Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo Eu só quero morrer Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Ver na cidade Se for preciso o mundo Revirar Só vou parar Só vou parar de um dia Eu te encontrar Minha felicidade Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta Na sexta e no sábado Se for preciso o mundo Revirar Só vou parar de um dia Eu te encontrar Minha felicidade Quero o seu corpo Junto ao meu Junto ao meu Meu coração Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Se for preciso o mundo Revirar Só vou parar Só vou parar de um dia Eu te encontrar Minha felicidade Quero o seu corpo Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Não era eu te amar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca mais Isso nunca mais vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca mais vai mudar Quero algo pra beber Já amanheceu Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes A sós Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais Muito mais vou querer Te encontrar Repetir tudo Que a gente fez Esse amor Nos espera Em qualquer lugar Basta apenas Um toque e um olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Mas que antes Eu vou te amar Muito mais Muito mais Vou querer Te encontrar Repetir tudo Que a gente fez Esse amor Nos espera Em qualquer lugar Basta apenas Um toque e um olhar Pra que tudo aconteça outra vez Pra que tudo aconteça outra vez Taỉa O 경u Nossos beijos Nossos beijos 10 20 C Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri